Música Oi galera, testado de aprovada, estamos aí no meio da selva aí ó, já vem de outros vídeos aí, vamos em busca aqui de umas coisas que vou mostrar para vocês, ver se a gente encontra aí né, já deixa o like aí no vídeo, e vamos lá, ver o que a gente encontra. Música 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 E aí O que é isso? facilitar o nosso acesso o sol está quente a sombra quase no meio do céu com os carros ali na vez que eu vim o borde fome o vento eu acho que ele tem também se não tivesse secado, né, que eu tinha aqui tem as casinhas onde os operários se alojava, né eita menina, a piscina ali, ó se tem maribono, né, olha se tem água, né aqui tem as, algumas máquinas, ó, chave aqui, né, tá, as máquinas, ó, chave aqui, né, olha aí, olha aí, olha aí a altura aqui olha aí, ó, a máquina era aqui que a gente é, aí é o, nada, bruto esse aí não sabe mais não pois é, aqui é onde fica o, a máquina de fazer cimento, né, do processo de cimento é, aqui, os caminhão encosta aqui, as caçambas derrubavam aqui o material, né a gente vai descer, ver se consegue descer pra chegar lá na água a gente desceu, conseguiu contornar, né, a panceira pra mostrar de baixo aqui, ó, a visão parece que as coisas de filme, né olha aí, aí, ó, tem a escada a gente tá cansada, né, pra tomar um banho bem feita a estrutura aqui acho que não, tá tudo encerrujado o que eu vou fazer é desmoronar quando eu ligar, né tá tudo travado, né acho que é cheio de já vi de segurança aí aí, ó a esteira zona que vem pra cá se nós conseguirmos olhar até a água pro bruxo dar um banho é muita água, né, aqui aí agora tá onde ele queria pegar aqui na água e pensar agora tá frio pra lavar o rosto, né aqui os animais bebem aqui os pássaros também que a gente passarinho aqui agora bem limpinho clarinho ó, clarinho ó, tô aqui pro lado dele, não dá sai ai 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 pega ele ali, olha vamos 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 continuar lá pois é é isso aí eu queria mostrar aqui pra vocês tudo certo, né é que a gente vai pra casa só o trato federal, viu só de 12 horas, primeiro dia eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa aquele like pra passar do seu canal comente aí, né e até o próximo vídeo, se eu quiser ó, tá ó, ó ó ó Obrigado.